E ela já tá por carro, viu? Tem minha ação aí, ó. Deu munheca de ouro, categoria profissional. Esse amigo Fábio Fumar já tá por carro. E aí, Portal? Alegria aqui, porque nós já catamos aqui com o carro. Sexta-feira, o baqueiro profissional faz a história. Ele aqui também tá fazendo troféu em primeira mão. Nenhum Portal vai mostrar o processo. Vamos ver aqui agora o troféu do prêmio Munheca de Ouro. Dando uma volta aqui, essa touro. Vulcano vai ser disputado aí entre os melhores baqueiros profissionais e os campeões. Aqui tá o troféu mais valorizado nesse primeiro semestre. Pela primeira vez que o Portal promove esse prêmio Munheca de Ouro. Que realmente os melhores do primeiro semestre vão ganhar esse troféu. Pra mim é uma satisfação bacana. Obrigado pelo seu apoio. E a vaquejada tá escrevendo histórias juntamente com o Portal. Show, Portal. Parabéns também aí. Pela essa premiação. Por todo esse trabalho. É um trabalho de quantos anos, Portal, já? De campeonato, 14 anos. De prêmio, 19 anos. E que o carequinha aqui já tá com 27 reais. De vaquejada. É, 27. Aí, não tem à toa. E aí, 2023, essa touro disputada pelos profissionais. Um carro disputado pelo Amazonas.